E aí galera do YouTube, aqui com você fala é o Lobo, aqui é a Pamis, do canal NaMente. Hoje nós vamos trazer uma jogatina de um jogo muito famoso que com certeza vocês jogaram, se não jogaram, querem jogar... O Skyring. Skyring, a grande, grande RPG da série Erna and Scroll, né? Eu já era muito viciado nesse jogo na época do Oblivion. Você já conhece o Oblivion? Sim, o Pokémon sempre falou. Ele é a versão anterior do Erna and Scroll e é igualmente fantástico, então... Você já conhece esse jogo, então vamos para a jogatina. Então fala um pouco para a câmera das suas experiências jogando Skyring. Ah, tem várias. Várias experiências? Experiência de morte. É verdade que você é o melhor jogador de Skyring todos os tempos? Não. Não? Não. Onde que você jogava Skyring? No PS3. No PS3, é diferente de jogar no PS3 porque eu jogava no computador. Mas daí no PS3 eu tinha manha e tal, tem tudo. Porque qualquer coisa a gente pode botar o controlezinho para... Claro, claro. Mas então, você jogava com arco e flecha, com magia, o que tu espera desse jogo? Agora, no momento? Com o que eu quero jogar? Isso. Com o que você gostaria de jogar? Com arco. Arco e flecha? É, isso. Tá bom, porque sabem que com arco e flecha a gente é bom, né? Uh! Muito! Eu vejo isso. A habilidade da Pamis no arco, hoje, vai ser botada à prova, enfrentando dragões, criaturas abissais e o que mais vier pela frente e coelhos. E esse é coelho e eu não tiro que a gente mata, né? Tá coelhinho. Ou não? Não, eu não quero. Não quer matar o que? Não, não, não. Tá bom. Então, pra quem não conhece o nosso estilo de jogo, que você está vendo aqui em nossas três mãos, eu, o lobo, fica na parte da direção, na parte do teclado, e a Pamis, aqui do meu lado, fica na precisão. Ela é responsável por atirar no teclado. Duas mentes... Não, não teclado, não. É, atirar no computador. Duas mentes trabalhando junto pra um jogo só. Isso aí é incrível, isso. Então, como vocês podem perceber, a gente está com legendas em português, né? Isso é bem interessante. Se vocês quiserem saber como a gente fez, é só deixar um comentário aí, eu passo o link. É pra vocês poderem acompanhar melhor a história. Esse momento é o momento mais importante do jogo e a gente vai decidir a classe, né? Quem queremos ser. Quem queremos ser. Olha que profundo isso, né? E a gente queria ser arqueiro. Geralmente, os elfos são melhores arqueiros, né? Vamos dar uma pesquisada aqui. Lê esse. Não, não quero. As pessoas do clã da floresta ficam ao oeste da floresta de Valen, também conhecida como Bosmer. Os elfos da floresta são os batedores e ladrões. Batedores. Batedores são aquelas pessoas que vão procurar as coisas ao redor, né? Deixa eu bater. Sim. Não há melhores arqueiros em toda Tamriel. É esse. Eles têm uma resistência natural a venenos e doenças para o... Esse. É tu, é tu. Então tá. Vamos escolher. Vamos lá. Esse. Corpinho, sexy. Então é isso, pessoal. Olha o nosso personagem incrível. Que lindo. Que lindo. Que ele está. Tá vendo? Incrível. Para de tentar derrubar ela. Vamos colocar o nome dela. Concluir e nomear seu personagem? Sim. Nome dela. E agora? Escolhe o nome. Escolhe o nome. Não faço ideia. Já sei. O nome é muito bonito. Bambis. Ah. Porque ela é feia como eu, então. Aceitar. Exatamente. Porque ela é feia como eu. Ah, que maldade. É, então é isso, galera. A gente começou o jogo morrendo. Então esse já é o final do jogo. É, é o fim. Com certeza, né? Com certeza. Os meus antepassados estão sorrindo para mim. Imperiais, você pode dizer... Olha ali, o carrasco. E... Já tem até um lugar para botar a cabeça, né? Ai, que coceira no ombro de ela, né? Ai, que dorzinha. Seu bastardo, justiça. Morde aos stormclaws. A morte era na vida. Hã? Hã? Próximo. O Elf da Floresta. Agora a gente vai chegar no seu momento. Ó, mais um gritinho. Ó, tá vendo? Ouviu, né? Aham. Para o bloco, prisioneiro. Devagar e com o carro. Não, não. Pô, mas como que eu vou ser executado no corpo do outro? O cara nem tiraram o corpo dele ali. Eu jurei no corpo do cara. Ai, que nojo. Eu vou jurei nas costas do cara. Tá, mas minha cabeça vai ficar junto com o cara. Vai. Ó, dragãozinho. Ó, ó, ó. Não vai me matar, querido. Ô, tio, olha para cima. Olha, olha. Dá uma olhadinha. Ê. Uuuuuh. Dragão. E tá ligado que o dragão pousou e eu ainda tô deitado mesmo, pessoal? Não, não grigou. O dragão gritou e eu ainda tô parado da mesma posição. É medo, é medo. É aqui, ó. É encostadinho assim na coisinhazinha. Uuuuuh. Isso é medo. Ó, Big Bull levantando. É, ó. É, ó. Levante-se, vamos, vai, 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 vai. E agora? E agora? E agora? E agora? Bate aqui. O que é o arquecedor? É. Opa, opa, opa. Opa. Uuuuuh. Fácil, fácil. Ó, o arqueiro lá em cima. Pega o arco dele. Pega, pega. Olha lá também. Aham. Vê, pousa por outro lado. Esse telhado, não sei qual, não sei lá. Pousa, pula, pula, pula. Vai, agora. Ó, ó. Ó, ó. Meu Deus, dragão. Vai, vai. Pronto. Quebrou a perna. Tudo certo? Quebrou a perna. Não, isso não é unturned. É verdade, se fosse unturned, Entendedores entenderão, né? Sim. Aperta, clica no botão. Ah, tem que, vai soltar a gente, ó. A gente tá no início dela. Pronto. Aqui estamos com os alunos livres, então a gente já pode acessar o inventário. E você quer ver o quê? Nada, não tem nada pra ver. É papelada? Pode ser? Não. Eu tenho, ó. Bonita, né? Ó, que linda. Favela. Favela. Aqui a gente pegou os equipamentos imperiais, então vai ali em vestiário. Isso. Isso, na mão direita, né? Tá. Agora vai em vestiário. Vestuário. Vestuário, isso. Vamos equipar e deu. Farrapos eu não quero. Então tá. Ó, agora já ficou mais apresentável, né? Agora sim, também é melhor. Vamos tirar esse zoom e vamos continuar. Agora fica melhor. Ah, tem outra espada aqui, vamos pegar aqui. E aí, pega. Eu tô apertando o F. Eu tô apertando o F por causa do meu unturner. Há muito tempo ele tava apertando o F. O F. Isso. Aí. Ó, duas espadas é legal, hein? Muito bom. Tipo o bárbaro, né? Matar, matar, matar. Uhum. Inimigo? Ah, mata, mata. Vem, já só vem. Tom, tom, tom. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Bate com os dois, bate com os dois. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aqui ela defende, ó. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deu? Tá bom? Para de bater. Vamos ver o que ela tem aqui. Tem alguma coisa boa? Martelo? Luva, luva. Eu quero luva. A luva a gente não tem. Vai lá em vestuário. Vestuário. Isso. E luvas, pronto. Olha como estamos de luva. Vamos lá. Uhum. Uhum. Que sensual. Tá esse aqui do chão. Vamos dar uma pesquisada aqui no corpo. Eu quero seu corpo. Repulho, repulho, alternate. Eu quero repulho. Vamos craftar, fazer semente. Vamos, vamos. Eita. Ó, sai empurrando, sai empurrando. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é um escudo. Tchau. 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 Êêêê. Pula, pula. Repulho. Êêêê. Ó, ó, ó. Pouco, ó. Vai tracar a passagem dele aí. Você agora é meu amigo de estimação. Eu quero te levar junto. Não, eu quero te soltar nunca mais. O que aconteceu? Dragão passou. Deu uma leve passadinha ali. Leve. Só para dizer que ele está bem. Leve desmoronamento. Ele está vivo. Então, não queremos te pegar. O dragão está querendo nos pegar. Tem inimigo, mas ele veio de boa. Está aí, tranquilo. Ah, não, já era. Já era, não se esfarça. Chega matando. Tudo de trás. Aqui, de trás. Como você defende isso? Não tem como defesa. Com duas espadas, você não defende. Com duas espadas, você ataca. Ele está defendendo. Ih, eu consegui atacar. O cara matou. Olha para ele. Não está ruim. Tem um machado. Nada de útil. Opa, caramba. Peguei de novo. Come, come, come. Essa duas espadas é legal. Eu quero ver tu conseguir matar os carinhas com o Marco, tá? Olha o Mago. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Malditos Magos. Meu Deus, meu Deus. Mata o Mago. Mata o Mago. Ele era amigo, tá ligado que a gente está batendo nele porque a gente... Porque a gente tem mal. Pronto, morreu. Vamos ver o que perde de bom. Vamos ver se valeu a pena. Aqui, gente. Ih, não tem nada. Nada mesmo. Eu peguei ainda. Meu Deus, por que você pegou? Olha, tem um livro ali embaixo. Tem. Vamos ver o que tem aqui. Tem que ser bom. Resumida do Império. Pronto, resumida. Resumindo, já li. Já que é resumida. Tá, cara. Já vou abrir. Sai daí. O que que gira aí? Vamos lá. Um mouse. Cabe isso aí? Uh, perfeito. Ó, ó. Bate aí, bate aí. Ótimo. Muita habilidade, né? Muita habilidade humana. Muita habilidade humana. Eu quero a moeda, todo mundo deixa eu pegar. Eu queria pegar o livro. Não, você não quer. Deixa eu ver o que o Mago tem aí. Mago, o que que você tem? Dinheiro, que é muito importante. O cara é preso e os policiais não tiram o dinheiro do bolso. O cara é suco ali só pra... Tipo, se você vai pro presídio, os policiais lá... Ele deixa o dinheiro contigo. Deixa. Tranquilo. O que que tem aqui? Celular, tira... Dinheiro... Não, dinheiro deixa. Dinheiro deixa. Dinheiro deixa. Esquerda aqui não tem mais nada? Não. Na jaula aqui não tem nada? Não. Então tá, aqui agora. Abre e pegar ossos ali dentro? O ladão de ossos. Filmes. Muito bom o filme. Vira aqui esquerda. Eu não me recordo. Como não? Ai meu Deus do céu. Agora 10 pessoas vão dar dislike só porque tu falou que não se recorda. É, não, para. Tipo... Meu Deus. Tá bom? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, é bom, é bom. Uuuuh, filme massa. É bom, é bom, cara. Tá, então continuamos aqui. Já estamos quase fugindo do dragão. Sim. Que é uma agonia muito grande. Está fugindo de um dragão. Meu Deus, meu Deus. Ó. Aqui tem... Mata, mata. Ih, caiu. Deixa ela. Deixa ela. O cara vai matar. Aqui tem um arqueiro. E arqueiro, desgraçado. Sai, sai. Toma uma flechada no X-Corn. Não, não, não. Não, meu Deus. Tu vira aí e eu fico toda perigo. É que eu tenho que desviar. O cara vem com uma chama. O mouse é foda. Eu não estou acostumada nisso, entendeu? Está acostumada com videogame, né? Não, é. Tem alguém me matando. Tem que usar os dois cliques do mouse. Quando ela defende, tu fica segurando o clique do mouse. Como é? Outro cara matou ainda. Ótimo! Ah, é? O que? Meu Deus. Ei, 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 ei. A minha vida. Meu Deus. Tem dois aí. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. Corre, não está bom. Caramba. Depois de tentar matar ele, mas... Olha para trás, olha para trás. Vai matar mesmo. Vamos lá. Vamos ajudar, vamos ajudar. Já é, não precisa de ajuda. Não precisa. Ali, arqueiro. A gente vai morrer, tá? Resistência baixa. Tá. Tá bom, ok. Vai, fica segurando, fica segurando. Nossa! Agora sim. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Olha para o corpo dele. Olha para o corpo do indivíduo. Pega flechas de ferro. Flechas. E primeiro arco conseguimos. Agora vamos efetuar o nosso plano de ser arqueiro. Literalmente. Arco largo. Arco largo. Arco largo. Como que pronuncia o nome dela? Arco largo. Arco largo. Arco largo. Arco largo. Tá bom? Tem que falar assim bem dividido mesmo. Sim. Então tá, tua equipe hoje já... Quantas flechas a gente tem? A gente tem... A 11. Ali no canto direito inferior. E a gente bate com ele assim, ó. João, ele também. Não, não, não. Não faz isso não. E aí a gente fica sem resistência. Isso. Então aqui tem uma alavanquinha. Que eu vou apertar. Sai, cara. Sai. Eu usei primeiro e ele foi apertado. Olé. Então vamos. Tá chovendo, olha. Eu lixo. Olha a água que bonito. Olha a água que bonito. Olha que efeito. Não, tô falando sério. Bonito mesmo. Perfeito. Aqui, vamos pra cima. Não quero molhar minha bota. Ai, meu Deus. Ah, não quero molhar. Quero ver tu conseguir andar numa jornada no meio de umas cavernas com a bota molhada. Deve ser um inferno. Ou um pouco de água no tênis já incomoda. Isso é dinheiro. Pega. Então. Ali, ali, ali. Pera, pera, pera. Deixa eu baixar aqui pra dar um crítico. Caso você não saiba, quando você abaixa dessa forma, tu dá um dano crítico no inimigo. Ali, duas vezes de dano. Ali em cima apareceu. E, então, fechou. Fim. Tem mais algum vindo? Tem, tem, tem. Tem. Puta que pariu. Errei. Mata, mata, mata. Não precisou mais. Como que é o seu? Eu não sei. Outro botão, talvez. Não. Não, não trouxe de água. Não deu. Tu girou a bolinha? Eu girei. Não, não. Tá. E agora? Esses atalhos aqui não funcionam? Provavelmente não. Olha pra aranha. Que aranha? Do chão. Isso. E vamos pegar o veneno dela. Esse veneno a gente pode botar na flecha e que daí dá um dano extra no inimigo. Isso é muito bom. Exatamente. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Ai, a mãe. Chegou a mãe. Chegou a mãe. Pronto. Deu. Tu já tem medo daquelas aranhazinhas que ficam no banheiro. Se tu vê um negócio desse, tu desmaia. Meu Deus, sai correndo. Não, desmaia. Nunca mais paro. Nunca mais paro. Ia sair correndo na maratona e não ia perceber que passou. Então vamos. Então vai esperando. É melhor ficarmos juntos aqui embaixo. Sai que eu não te quero. Sai que eu não te quero. Quem? Abaixa. Murso. Murso, ele é frente. Eu preferia não brigar com ele agora. Podemos passar sigilosamente. Pé, pós, pé. Vamos passar sigilosamente. Pé, pós, pé. Não, né? Sigilosamente. O pé no pezinho. Só no pezinho. Matei, querido. Não precisa passar. Vou lá ver o que ele tem. É, gente. Com a morte desse urso, a gente vai concluir aqui a primeira parte do Skyrim. Olha o que urso lindo. No pezinho. Olha o pé dele ali. Certinho. A gente vai concluir essa primeira parte do Skyrim. Se vocês querem ver a continuação de como a gente vai conseguir fugir desse forte, se vocês querem acompanhar o desenvolvimento desse bonequinho. Pegar um arco melhor, né? Com certeza, né? Comentem aí embaixo pra ter a continuação do episódio 2. Nossa intenção é fazer uma série de Skyrim, porque Skyrim é um jogo fenomenal. Eu comprei esse jogo e não consigo mais parar de jogar ele. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. Até mais. E até mais.